Fala galera, beleza? Bom, mais um jogo aí atualizou, dessa vez pessoal, é o jogo nas estradas do Brasil. Bom, a principal novidade e melhoria aqui pro jogo, realmente agora vamos fazer um teste, né? Vamos ver se realmente melhorou mesmo, né? Uma das principais reclamações de todos os jogadores aqui do jogo, que era o quê? A física, mano. É, desde quando o jogo lançou, tava legal, tava bacana, eu curti. Porém, um ponto bem negativo, o mais negativo de todos era em relação à física do jogo. Tava muito ruim, você não conseguia controlar o caminhão direito na pista, porém agora eles atualizaram e disseram que melhoraram a física. Não colocaram uma física totalmente nova, mas sim melhoraram ela, né? A física já existente. Eu ainda não testei, vou estar testando junto com vocês, reagindo aí, né? Vamos ver se realmente melhorou mesmo ou não. Então, se você quer curtir o jogo, quer voltar a jogar, quer atualizar, vem comigo nesse vídeo, deixando seu joinha. Bora ver se realmente voltou aí a ter uma física top. Lembrando que não foi só isso não, também tivemos outra novidade, né? Que além do caminhão aí, o FH, o modo personagem, né? Que tem agora a aparência do personagem mesmo, ó, bem legal. Acho que isso aí já tinha, né? Acho que já tinha já. Então, pode descartar. Mas tivemos agora, pessoal, adicionado. Você pode ter seu próprio escritório, né? Sua própria empresa. Tem fotos aí pra vocês estarem vendo na tela. É muito bacana que você consegue ter sua própria empresa, né? O local físico. Você pode estar entrando dentro ali, ó. Olha só como é que é bacana por dentro. Mostra toda a parte do escritório, gerenciamento, enfim, muito legal. Mas como eu falei, a principal novidade, é claro, é a nova física. E pra testar uma física do jogo, nada melhor que uma estrada difícil. Então, bora lá pegar o caminhão aqui, ó. E vamos estar indo, pessoal, encarando uma das rodovias mais difíceis aqui do jogo, né? Que saindo aqui dessa mega madeireira, vocês podem estar vendo o caminhão que tá carregado, ó. FH carregado. Vamos estar pegando muita estrada de terra, muito trecho ruim. Então, nada melhor pra testar uma física do jogo do que estradas nessas condições aqui, ó. Então, bora pegar a estrada com o jogo, né? Nas estradas. Aqui a bordo do FH, galera, ó. FHzão, show. Deixa eu ver pra onde eu tenho que sair daqui agora. Eu acho que é pra cá, ó. É pra cá? Calma aí, galera. Eu tô meio perdido nesse negócio aqui. Ah, não. Eu já até passei a saída, ó. Eu já até passei a saída aqui do jogo. Mas vamos lá. É do outro lado ali, ó. Tem que fazer o retorno. Mas então, galera, deixa eu estar explicando rapidamente. Se você tá assistindo aqui o jogo, tá assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, não reconhece aí o jogo, é o Game Nas Estradas do Brasil. Deixa eu tirar aqui, galera, essa opção. Vamos ver aqui, opcionais, rotação da câmera. Senão fica muito ruim, né? Toda hora que você vira o volante, a câmera acompanha. Fica meio estranho. Agora vamos tá pegando aqui a saída certinho. Então, assim, galera. O jogo nas estradas é um jogo recente, né? Lançado. Um jogo totalmente brasileiro. É um joguinho, cara, muito bacana, viu, galera? Um joguinho muito bacana. Ele tem várias opções de caminhões. Tem caminhãozinho Hyundai HR, tem esse caminhãozinho pequeno. Tem caminhões aí, truques, carretas, né? Tem DAF, o Volkswagen Meteor. O Volvo agora é FH. Tem muitos caminhõezinhos bacanas, cara. Umas cargas também legais, um mapinha bem agradável. Porém, galera, um dos principais críticas aqui do jogo, desde quando lançou, era em relação à física, cara. Que realmente, pessoal, a física do jogo tava muito ruim, cara. Eu acho que eu tenho que passar as marchas aqui. Deixa eu ver. Ah, tem que passar a marcha manualmente aqui, senão o negócio também não vai, ó. Não vai desenvolvendo. Mas, assim, galera, o jogo tava com a física muito ruim, cara. Você não conseguia jogar, né, direito o jogo. Você não conseguia controlar o caminhão na pista. Porque realmente tava muito ruim mesmo, né? Era uma crítica positiva, que agora eles entenderam aí, arrumaram. E aí eles lançaram essa nova versão a mais recente, melhorando a física. Eles não fizeram uma física nova, totalmente nova. E sim, eles melhoraram a física já existente aqui do jogo. Olha, galera, jogando aqui, né, na prática, realmente tá melhor, viu? Tá melhor do que era antes tava. Agora, realmente, a física do jogo tá muito mais bacana. Porque, realmente, antes você não conseguia, por exemplo, controlar o caminhão direito numa reta. O caminhão, sei lá, desgovernava. Era muito estranho, cara. Não era uma física preparada, realmente, pra esse jogo. Agora eles melhoraram. Realmente, a gente tá sentindo um pouco as mudanças, né? A diferença aqui, ó. Vocês podem ver aqui jogando. Se você jogou a primeira versão, eu quero até falar pra vocês. Atualizem o jogo de vocês. Sigam o link na descrição. Atualizem o jogo de vocês. Que vocês vão ver que, realmente, o pessoal melhorou mesmo, viu? Tá diferente, tá? Tá melhor, né? Vamos dizer assim. Mas, é claro, que não ficou 100% ainda. Ainda falta ajustar algumas coisas. Que, com certeza, eles vão tá fazendo aí em breve, tá? Mas, joguinho, galera. Realmente, agora, sim, dá pra você jogar, curtir, né? Numa boa aí, ó. Porque, antes, como eu falei, antes tava meio complicado, galera. Antes tava complicado. Como eu falei, todo mundo que jogava aí o jogo. Tinha, basicamente, a mesma reclamação, né? Física do jogo ruim. Eita, o caminhão não tá conseguindo subir aqui? Ó, ó, ó. Tá de primeira marcha. O caminhão não sobe, galera, ó. Olha só, galera. Vai voltar, ó. O FH não conseguiu subir. Ah, galera, eu morri de nada, cara. Vamos ver se vai subir agora. Vamos lá, FH. Mostra que você é FH, cara. Honra aí o... O emblema é FH, ó. O FH tem forma de ser caminhão potente, pô. Valente que ele tá querendo subir. Esse morrinho aqui, ó. Olha só, cara. É, galera, não quero subir. Vou ter que pegar, vou ter que tentar voltar aqui de ré e pegar o embalo, quer ver, ó. Aí ele vai subir. Essa estradinha aqui, cara, é uma das estradinhas mais difíceis que você pode tá acessando aqui no jogo, ó. Vou tentar acelerar aqui com tudo, galera. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei, ó. Vamos lá, ó. Tentando aqui, né, botar no 12, acelerar. Ah, cara, não é possível, galera. Tá de primeira marcha, mas não vai. Olha aí, ó. Pior que eu não sei se tem algum recurso aqui que eu posso tá ativando pra mim sair dessa situação. Eu acho que não. Vou ter que aproveitar que o caminhão virou. Eu vou tentar aqui, galera. Eita, calma aí. Vamos ver se a gente consegue voltar, ó. Porque como o caminhão não quer subir, a gente tem que voltar aqui, galera. Mas, assim, até... É até legal acontecer esse tipo de coisa que a gente pode tá vendo como que o caminhão se comporta numa manobra. Algo do tipo, ó. Até pra você manobrar o caminhão, tá vendo? Em L, manobras assim, ó. Realmente melhorou muito, galera. Agora a física realmente tá muito boa. Eu tô fazendo um teste aqui já ao extremo mesmo, ó. Pra mim que joguei, né, desde quando o jogo lançou a primeira versão agora até hoje. É claro, não ficou totalmente 100%. Mas, já tá... Já dá pra jogar numa boa, galera. Isso aí eu garanto. E o FH, galera, não quer subir esse morrinho aqui, ó. Não quer subir. Pior que, cara, eu tô aqui, ó, de primeira marcha. Como vocês podem tá vendo ali, ó. Primeira marcha e tudo. Mas não quer subir. Eu acho que não tem nenhum recurso aqui que eu posso tá ativando. E o caminhão subir. E agora, o que que eu faço? É, galera. Acho que não vai ter jeito, não. É o FH. Não quero subir aqui. É uma pena, viu? Que a estradinha tava muito bacana, ó. Eu queria continuar trazendo o vídeo. Deixa eu tentar rebocar aqui. Vamos ver. É, galera, o caminhão foi guinchado, ó. Eu tive que guinchar o caminhão porque, enfim, não teve jeito. O caminhão não queria sair dali onde tava. Acabou não conseguindo subir ele ao morro. Mas foi bom, galera. Foi bom por um motivo, ó. A gente tá aqui no nosso... Vou mostrar pra vocês o escritório. A parte do escritório. Que eu mostrei pra vocês a foto lá no começo. Agora eu vou mostrar realmente na prática, ó. Aqui é onde a gente começa no jogo. A gente começa nesse local aqui. A gente pode tá acessando, ó. Adentrando aqui o nosso escritório, ó. Ó, a porta se abre. E vocês têm acesso, tá vendo? Toda a parte interna, ó. Do escritório ali. Enfim, ó. Muito bacana, cara. Muito legal. Coisas que muitos jogos aí não têm desse jeito assim, não. O Truque Simulator Ultimate até tem a opção de você criar escritório. Porém, não tem modo personagem. Você não consegue acessar mesmo o escritório na prática jogando. Eu consigo até ver meu caminhão através aqui do espelho. Olha lá, ó. O espelho aqui, né? O vidro. Eu consigo ver o caminhão lá. Show. Estacionadinho. Eu posso parar aqui. Tem uma opção. Deixa eu ver o que é essa opção aqui que eu não vi ainda. Ah, deseja entrar no banco. Vamos entrar aqui. Olha, a gente pode tá vendo aqui. Saldo, extrato, bancário. Pegar o empréstimo. Show de bola, cara. Muito bacana mesmo. Como eu falei, é algo inédito aí. Mas é claro, a principal mudança mesmo, o destaque, foi a nova física. Que tava realmente precisando, pessoal. Tava precisando aí. O joguinho, cara. É top, é legal. Porém, como a física ruim, desestimula jogar, né? Você não se sente confortável bem jogando. Agora sim. Agora eu posso falar pra vocês. Baixem o jogo. Jogam aí novamente. Vocês vão curtir a nova física, beleza? Agora eu vou pegar aqui um trecho de asfalto. Calma aí, caminhão. Deixa eu sair aqui primeiro. Nossa, não sei se o caminhão vai passar aqui não, hein? Não vai, ó. Deixa eu dar aqui um ré. Essa carga também, galera, é uma carga pesada, né? Vale a pena ressaltar aí. Por isso que o FH não conseguiu puxar bem na subida lá, ó. Porque realmente é uma carguinha, cara. Pesada, ó. Olha aí, ó. Vamos ver como o caminhão se comporta agora no asfalto, né? A gente pegou na terra. A gente já viu que na terra tá aprovado. Mas vamos ver agora no asfalto como que ele se comporta. Lembrando que antes, cara, o caminhão, ele meio que... Galera, era uma coisa meio estranha, cara. O caminhão jogando assim numa reta, ele meio que se desgovernava. Não andava bem em linha reta. Era algo muito estranho, cara. Como começava a pegar velocidades maiores, o caminhão ficava totalmente desgovernado, cara. Você não conseguia controlar o caminhão em, vamos dizer assim, em velocidades maiores. Agora não, agora vocês podem ver, ó. É claro, o caminhão tá pesado, então ele vai demorar um pouquinho pra desenvolver a velocidade. Mas vocês podem ver que ele se mantém na pista. Tá realmente muito agradável, cara. Muito agradável mesmo. Então, atualize o jogo de vocês. Voltem a jogar. Caso vocês tenham parado por conta do problema da física, voltem a jogar novamente que tá valendo a pena, viu? Eu garanto pra vocês, ó. Faz o seguinte. Atualizem o jogo ou estalem novamente. E depois volta aqui nesse vídeo e comenta aí. O que vocês acharam? Eu quero saber a opinião de vocês, jogadores aí, ó. Comenta aí. Ah, Rodrigo, realmente melhorou. Ou se não, não gostei, não curti. Mas é claro, galera. Melhorias, todo jogo passa, né? Todo jogo, até o World Truck mesmo, tinha uma física meio zoadinha no começo. Eles foram melhorando. Então, isso aí é coisa normal. O que não pode, né? É deixar eles lançarem o jogo, por exemplo, com uma física ruim e deixarem por muito tempo. Mas eles rapidamente já corrigiram, viram que realmente tava ruim e melhoraram, cara. Então, assim, possivelmente, nas próximas aí versões do jogo, a gente vai ter mais melhorias na física aí. Com certeza, beleza? Mas agora realmente tá bem agradável, viu? Muito top mesmo, ó. Só que essa carga, cara, era tão pesada que o caminhão não consegue, coitado, desenvolver muita velocidade. Olha aí, vai devagarzinho. Eu queria acelerar um pouquinho mais pra vocês verem aí como o caminhão tá se comportando em altas velocidades, né? Mas a carga, cara, é muito pesada, viu? Ô, carguinha pesada, galera. Pega uma carga dessa de trocos aí pra vocês verem como que é uma carga pesada, cara. É difícil aí de tá jogando. O caminhão, coitado, tem que até reduzir aqui uma marcha, ó. Porque tá sofrendo, viu? Tá sofrendo aqui pra poder puxar toda essa carreta, ó. Mas é isso aí, pessoal. Era a única coisa que faltava aqui pra esse jogo ser ainda mais top, né? Realmente melhorar, ó. Era o quesito física. E eles fizeram isso, cara. Assim, eu tô testando também, galera. Vale a pena falar pra vocês aí. Eu tô testando no caminhão cavalo mecânico. Eu não testei ainda, por exemplo, nas carretas, né? Nas carretas, não. Não testei nos caminhões truque, né? Por exemplo, o Hyundai HR, o Delivery. Então, não sei como que tá. Mas nas carretas, tá 100%, cara. Tá aprovado aí. Gostei. Falta melhorar algumas coisas. A mais falta, sim. Mas, cara, já dá pra você jogar. Já dá pra você curtir. Numa boa aí o joguinho, beleza, galera? Então, é isso aí, ó. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. A única coisa que falta ainda pra eles melhorarem é isso aqui, ó. O tráfego de veículos na estrada, como a gente tá jogando aqui, ó. Deveria ser um tráfego mais rápido, ó. Os carros deveriam se locomover mais rápido. Porém, tá vendo? Eles são bem devagar ainda, ó. Então, isso aí é um bug, né? É um probleminha que eles têm que corrigir também. Eles andam muito devagar. Não acaba não fluindo muito bem o trânsito, ó. Mas isso aí é um problema pequeno, né? Agora, realmente, a nova física, 100%. Galera, esse foi o vídeo. Comentem, compartilhem. Atualizem aí, que realmente tá valendo a pena, viu? Eu acho que o FH não vai conseguir subir aqui, ó. Tô de primeira marcha. Olha lá, ó. Cara, é uma carga tão pesada que o FH não sobe nenhum morro. Olha lá. Olha aí, eu tô de primeira marcha tentando acelerar aqui, mas o negócio não vai. Olha lá, tá voltando de ré, ó. Caraca, mano. Que carguinha pesada, galera. Olha lá. Eu vou tá parando por aqui, porque realmente o FH não vai conseguir subir, não. Mas, galera, esse foi o vídeo. Deixa seu joinha, seu comentário. Tamo junto. Até o próximo e tchau!